Salve, rapaziada, eu sou Clemente Nascimento, está no ar mais um Estúdio Show Livre. E hoje, na edição 426, nós recebemos um artista e riqueto que faz a diferença com o seu samba diferente. Com vocês, Ivo Meirelles. Para e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem o olho azul, essa lourinha tem cabelo bombril, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil, a cozinheira tá falando alemão, a princesinha tá falando no pé, a italiana cozinhando feijão, e a americana se encantou com o negão. Hagenda e Fimangaba, chato, canela preta, cachaça, beijo, carro dando a volta no planeta, acabou com o presidente, trazendo a solução, vivo pra comida, prato pra educação. Para e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem o olho azul, essa lourinha tem cabelo bombril, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil, a cozinheira tá falando alemão, a princesinha tá falando no pé, a italiana cozinhando feijão, e a americana se encantou com o negão. Hagenda e Fimangaba, chato, canela preta, cachaça, beijo, carro dando a volta no planeta, acabou com o presidente, trazendo a solução, vivo pra comida, prato pra educação. Para e repara, olha como ela samba, olha que maravilha. Raquenda e Fimangaba, chato, canela preta, cachaça, beijo, carro dando a volta no planeta, acabou com o presidente, trazendo a solução, vivo pra comida, prato pra educação. Para e repara, olha como ela samba, olha o estúdio livre, show livre. Pra que usar tanta educação? E deixe lá terceiras intenções, despesando meu mel, devagarzinho, flores.